Olá, tudo bem? Aqui é o instrutor Lissis Costa e hoje eu vim te explicar o que é o e-book Técnicas de Combate Urbano Básico com Armas Curtas, tá? No mercado hoje você tem vários livros, apostilas, material, conteúdo didático sobre armamento e tiro, sobre regras de segurança, sobre APH, sobre APH tático, sobre condutas de combate, sobre condutas de patrulha, mas geralmente são assuntos aprofundados em um único tema específico, né? E como que ficam os usuários comuns, os usuários iniciantes, os operadores que estão cada vez mais querendo progredir no universo do armamento e tiro, no universo tático, agora com as pessoas querendo se tornar atiradores esportivos, atiradores defensivos, os operadores de segurança pública e privada, essas pessoas precisam cada vez mais de conteúdo relevante que possa ajudar a se aprimorar nas suas técnicas com armamento e tiro, de defesa, de pronto-socorrismo e etc. Então eu decidi fazer um e-book com os princípios básicos, os conceitos e algumas técnicas e fundamentos do combate urbano, onde a gente vai desde regras de segurança, fundamentos de tiro, o que são cobertas e abrigos, o que são posições de tiro, apresentação de arma, a gente trata um pouco de APH, de APH tático, condutas preventivas, então eu vou tratar um pouco de tudo do básico nesse livro, com imagens, com indicação de instrutores, com instruções propriamente ditas, com dicas altamente relevantes, então se você está nesse universo e é operador de segurança pública ou privada, você vai ter ali para usar para você, para os seus familiares, para os seus alunos, para quem você achar necessário esse conteúdo que é super relevante, tá? É um e-book com 32 páginas de conteúdo relevante para você que é um operador de arma ou para você que é um cidadão que quer se autodefender e aprender os princípios básicos ali, você não perde essa oportunidade de comprar esse e-book por esse preço que está muito baixo. Eu espero que você realmente goste e que você deixe o feedback depois, entre em contato comigo, se você gostou do e-book ou não, o que pode melhorar, o que eu posso fazer para as próximas versões desse e-book, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, a sua vida é a sua prioridade, técnicas de combate urbano, vai lá, clica no botão e compra agora.